Aí eu desejo o conselho seu, se devo continuar nessa denominação, nessas condições, sem envolvimento direto, porque lá eu sou um presbítero. Se você puder, se você não está num estado de angústia insuportável, se você não está, tique lá. Seja luz, seja sal, o maior campo de evangelização que a gente tem hoje, o mais difícil, o mais empedernido, o mais impenetrável, o mais renitente, o mais duro, o mais maldizente, o mais incrédulo, o mais antagônico, campo missionário no Brasil é a religião evangélica, mais do que qualquer outra. Os espíritas estão mais abertos, os católicos mais abertos, o que eu encontro de católicos no país inteiro, dizendo aí eu assisto você todo dia, Padres católicos, meus amigos para todos os lados. Agora mesmo, eu acho que foi anteontem na Barra, tinha um padre lá na nossa reunião, paramentado, como já tantas vezes que padres viajaram comigo para Israel, porque sabem que não iam ser molestados, só iriam ser edificados. Agora, no meio chamado evangélico, é que tem grupos que são como aqueles judeus, cristãos judaizados dos dias de Paulo, e judaizantes, que é onde eu vou, eles estão lá jogando pedra. Mas a casca é grossa e o amor é grande, então eu vou em frente e eles não têm o que fazer. Agora, quanto a você, fique lá, meu filho, fique lá. A menos que depois de um tempo apareça uma coisa muito, muito, muito interessante para você. Do contrário, fique lá.